E aí galera, aqui quem fala é o Afonso e bem-vindos a mais um vídeo, hoje continuamos a nossa série de Red Dead Redemption 2 e agora vamos continuar a história aqui com o Dutch na missão de invasão lá pra matar o cara lá, vamos pelo pântano aqui, barquinho, a última missão foi bem tensa Vambora Ah é muito legal ir com a gangue assim pra dar uns tiros mano Ó tá o John, tá o Bill, o Lenny Impression fighter Eu nunca disse que eu não era um tirador Oh, isso é certo, o que foi? 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 Sim, eu pensava, e eu pensava bem Então você sempre nos diz Você me ensinou algo que você poderia fazer com a aprendizagem Que os indianos eram savagos Olha a boca lá, cara Olha a boca A única tipo de savagos em essas partes são o mundo brilhante e pomposo, embrado locais Eu vi coisas fora Eu não confio que você viu coisas, Bill, mas seu pequeno, pequeno, meu coração foi muito pequeno para compreender o que você viu O que você viu foi pessoas que perderam tudo para a savagoria A savagoria de povos Faios que vêm de Europa para cair uma grande vingança de Deus a última criatura Interessante a maneira que vocês têm que preparar para uma criação Eu me desculpe, eu perdi a minha vida tentando ensinar vocês, jovens Eu amo você, mas eu amo Bem, deixando a minha vida em cima Você acha que nós temos isso? Não você nunca deixando a minha vida em cima, Arthur É tudo que nós temos E você nos pega lá Eu tenho você A missão vai ser tensa, hein? Vamos pular assim na caruda? Tá que armas que eu tô aqui? Beleza, tô com as mesmas armas Lenny, Bill, você está comigo Arthur, John, você pega a esquerda, se você vê um golpe, você pega Ok? Boa sorte, senhoras e senhores Arthur, vamos lá Beleza, vamos lá Vamos lá Uma loucura isso aqui, né? Uma loucura isso aqui, né? Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Isso é uma escopeta, mano? Eu não queria escopeta Esse jogo me bota umas armas Posso atirar? Posso atirar? Beleza Tá, é bom eu tomar um negocinho pro zóia Esse aqui eu vou tomar um level 1 Tá, é bom eu tomar um negocinho pro zóia Tô Criando Lembra que já acabou, né? O amarelinho ali Deixa eu encher o zóia aqui Agora eu vou travar ele Travar tudo, vai Essa missão aqui é tempo O cara foi protegido pela... Já era. Parar de usar o Dead Eye um pouco. Beleza. O cara nem vai estar aqui. Você quer apostar quanto? Aí começamos uma guerra aqui sem necessidade. Vamos lá, vamos entrar lá. Temos mais dentro. Oxi, mano. Tá, essa aqui é a minha shotgun, né? Nossa! Que perto faz um estrago absurdo. Morreu? Morreu. Tá me tirando, mano? Mata, mano. Tem que olhar lá em cima. Nossa, o cara aqui na minha frente, velho. Não esperava. O cara aparecer aqui. Tá me tirando. Vamos ver o que está aqui. Vamos ver o que está aqui. Meu Deus! Ok. Vamos ver o que está aqui. Ok. Vamos entrando nos... Nos quartos aqui. Nada aqui. Vamos chutar. O louco, o Arthur não pega a arma, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, ok. Desculpa, amigo. Eu... Não. Nome o preço. Nome o preço. Todo mundo tem o preço. Ok, ok. Não, eu surrebro. Eu surrebro. Eu... Eu... Vamos matar ele? Não. Vamos levar ele para a Dutch. Você pode levar ele. Eu não estou tocando aquele pedaço de mal. Vamos ver quanto dele tem dinheiro. Pegar ele. Olha só como é que é, né? Para sair daqui agora. Não vai ser mole, não. Tem que descer. Tá. Eu vou tomar uma paradinha aqui, porque agora veio a polícia, né? A polícia. O pior é que eu tenho esse negócio só do level 1, mano. Vamos lá, Morgan. Vamos sair daqui. Isso é isso. Oh, meu Deus. Stay with me, Arthur. No remover, ninguém vai para cá hoje. Beleza. Fazer tudo com uma mão aqui é tenso, hein? Onde tem polícia? Mais polícia? Então vamos, vamos embora. Mata o cara aí, pô. O que eles querem o cara, mano? Não era pra matar o cara e acabar com tudo? Entendendo. Sim. Oh, hey, big man. We gonna ransom you or what? You're pathetic. Oh, I am. Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. All your money, all your money, it weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. You do nothing. Me nothing. You stand for nothing. Me, I run a city. And when the law catch up to you, you will die like nothing. I am this country. You, you, you are what people are running from. I possess things that you will never understand. You don't even possess your own men. A thousand dollars to the man who kills him and sets me free. What are you gonna say now? They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you. Already, the dogs are on the way. Oh, yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be this dog. Stop. Our friends of Biggerdance are gonna come and rescue you, you repulsive little maggot. Call them now. You call them. Jesus. What do your philosophy books cover feeding a fellow? Good goddamn alligator, Dutch. The part that covers weakness. That part. I don't know. Well, I do. It ain't nice. I know it. But it is us or him. I figure it might as well be him. I don't know. Acabou? Caraca, mano. Eu não sei pra que que pegou o cara pra levar aí, pra dar pro jacaré. Que bem que ele sumiu com o corpo, né? Mas, não importa, né? Agora ele tá procurado do mesmo jeito. Mas fácil ter dado um tiro lá e acabou, né? Nossa, foi aqui? Vieram até aqui, cara. Caraca. Deixa eu ver aqui. Não, eu não quero ver isso. Eu quero ver o mapa. Vou ter a missão aqui do Dutch, então, que é a missão principal pra continuar a história. E não temos nenhuma missão secundária. Então, vamos continuar a história, já que essa missão até que foi rápida. Eu achei que ia demorar muito mais. Eu achei que ia ser bem mais dramática. Cara, mas eu só tô vendo. Daqui a pouco vão atacar aqui, mas vai ser bonito. A distração vai te enviar todo o tempo que você precisa. Eu não gostei. É o plano certo. Nós fizemos o... Jim? Olha, o banco. Karen, Tilly, Abigail. Eu enviarei todos. Eles todos dizem o mesmo. Não há mais um guarda. E a polícia? É uma cidade. Eles são polícia. Mas, como podemos dizer, os patrores vão todos ir assim. Quando Abigail e eu causam a desfixão. Essa é a oportunidade. Você acha, Arthur? Eu não vejo que nós temos muita escolha. Nós moramos aqui, nós sabemos que estamos mortos. Mas o plano? Nós temos um monte de boa. Nós sabemos como lutar. A cidade não parece tão difícil. As longas nós mudamos rápido. Eu acho que nós fazemos isso no dia. Com a distração. É o que José está dizendo. É tão bom um plano como qualquer. Eu acho que eu concordo. Nós fazemos isso na noite. Há a dramática de entrar no banco. Não pode fazer isso silêncio. Ele vai nos pegar mais fácil. Não, não. Eu estou só fazendo certeza. Cada plano é um bom plano se executarmos bem. Cada problema que nós tivemos foi porque nós não executamos bem. Até Blackwater, da minha compreensão. Você está certo. Vamos roubar esse diabo. Todos os sentiremos. Nós saímos em manhã. Parece inteligente. Trabalho light. Você conseguiu tudo, Arthur. Claro. Então, nós roubamos nós mesmos de banco. E, dentro de seis semanas, nós vivemos uma vida nova em um idolo trópico. Caraca, o Arthur está... Está só no final, né? Isso é isso, senhoras e senhores. O último ano. O último ano. Onde nós ouvimos isso antes? O que aconteceu com você, John? Você perdeu todo o seu coração. Eu só estou tentando ficar real sobre tudo isso. Real? Oh, como eu não adoro essa palavra. É tão devido de imaginação. Como mais tarde nós enviamos? As mais tarde nós formamos uma passagem organizada. Vamos lá para a Argentina, e depois outro ao redor da caixa. O que é o dinheiro em Blackwater? Nós só vamos deixar isso atrás? Não, não esqueça isso. Está desaparecido. Você não fala como é o único dinheiro do mundo do mundo. Nós vamos tomar isso e mais. Vamos tomar isso de pessoas que nós. Isso não é uma operação de milhares de milhares de milhares. Isso é uma grande bancada de cidades. Certo. Com segurança, guardas, polícia. Hosea fez sua reconhecimento. Nós estamos sobre isso. O plano. Uma última vez. Hosea e Abigail desenharam a polícia. Nós vamos calmo e rápido. John e Lenny seguram as portas fronteiras. Javier toma o descanso de lado. Bill, Micah e Charles controlam a população. Eu e Arthur lidamos com o gerente de bancos e voltamos. Entendeu? 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 Senhores, deixe-nos ir em frente. Quanto tempo você precisa? Não é muito tempo. 15 minutos mais. Você sabe pelo som. Tem problemas? Vão ver no campo. Boa sorte, senhoras e senhores. Vamos lá! Todos conhecem a ferramenta. Estamos indo forte e ficamos tranquilos. Eles não estarão esperando por nós. Algumas minhas ou problemas, vamos voltar para o campo. Nós vamos sair em alguns dias. Você está bem, Bill? Claro, então vamos lá com Charles. Nós não queremos estar vendo indo indo como algum tipo de pesquisa de outlaws do país. Isso é isso, cães! Mais uma vez! Mais uma vez! Vamos lá! Só estou vendo. Vamos fugir de novo para outro local. Quer ver? E apostar quanto? Tomara que dê certo esse assalto aqui, né? Porque nós ficamos assaltando em tantos lugares que os caras já estão todos preparados. Já está tudo preparado. E já depois de matar o cara lá na mansão dele, já não estiver preparado agora, né? Para, tipo, emboscada e tal. O moleque do jornal ali viu, hein? Observou bem a gente passando. Eu vou precisar de uns mil dólares para limpar o nome lá no correio lá. Os senhores. Os senhores. Para roubar os caras? Não é nenhum crime. Não é nenhum crime. Os senhores como esse... Eles roubaram o que esse país poderia ser. Estão tranquilos, amigos. Estão tranquilos. Estão tranquilos. Espere para o José para fazer o seu negócio. Hum... Isso... Isso vai funcionar melhor. Parece que há uma lei no outro lado. É melhor me abastecer com as minhas armas aqui, né? Só como é que é, né? Não, 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 não. Bem que eu estou com uma arma boa aqui. E, ó. Os caras chegando. Que par máscara. Bom, eu vou com as duas armas primeiro, né? Não faça nada estúpido. Quem você acha que você é? Olha a frente. Ok. Agora então, Arthur. Por favor, tenha o senhor do banco aqui. Abre esse negócio logo, mano. Não, cara. Temu. Cada um. O que? Ele tem o banco. Onde há mais. Temu leitura. Temu. Temu. Quatro. Temu. Temu. Um. Beleza. Eu acho que temos um problema aqui. E aí? Come out! It's over! Shit! Abigail! Dutch, get out here! Get out here now! Someone must have squealed. Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton? Let my friend go or folks, they are gonna get shot unnecessarily. Your friend? Ha! Why would I do that? Come on, Milton. It's over. No more bargains, no more deals. Mr. Milton, this is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Help! No! 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 Tá, eu preciso disso aqui, no começo. Nossa, aqui vai ser lindo de fazer isso, hein? Caramba, quanta gente, mano. Tá, deixa eu trocar de arma. Vou botar essa aqui. Nossa, isso aqui é um canhão, né, velho? Olha isso, é um canhão essa parada aqui, mano. Olha isso, tem dois. Olha isso. Eu vejo o que você está fazendo. Você está indo, help me out here, Ardler. Onde você está? Como eu sei? Beleza. Show. Nossa, o bagulho é louco! Caraca, mano! Vai, 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 vai! O que é que eu tenho que fazer? Ah, dinamite! Oh, caramba! Eu não li! Isso não é o que eu tenho que fazer! Segura aí, gente! Ai, coloca logo, Arthur! É só atirar, né? Nossa, mano! Peraí! Deixa eu tomar mais um negocinho desse aqui! Vou trocar minha arma! Mira, Arthur! Não, Arthur não mira, cara! Eu não tirei a arma de punho! Cadê os cara? Não, mano! Eu quero mirar nesse cara aqui! Nossa, o cara desvia das balas, mano! Não, cara! Não, cara! Oh, meu Deus! Vamos! Onde está todo mundo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos lá! Vamos lá! Nós perdemos o controle da banca! Os outros estão tentando guardá-los! Ok! Essa arma aqui é um canhão, velho! Vamos marcar a cabeça dos caras aqui! Deu nem chance, hein? Mano, essa arma é muito forte! Deixa eu pegar outra arma! Arthur! Nós perdemos o John! Matado? Arrestado! Eu não poderia ajudar! Bem, nós melhoramos ir, nós estaríamos no próximo! O que você acha? Eu acho que eu e o Lenny tentamos encontrar um caminho através das ruas. E se você nos cobre! Claro! Claro! Vamos lá! Vamos! Vamos! Tchau! Vamos! Viu! Vamos! Vamos! tirando os caras, mas você... O cara não segura? Nossa, mas será que eu poderia ter salvo ele? Cara... Que droga, mano! O Lenny, mano! Nossa, mano! Que droga, cara! Fulha! O que? Fulha? Fulha! 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 Parece que eles estão patrolando aqui. Arthur! Arthur! Fulha! 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 em alguns meses. Eu acho que é isso. Nós morremos lá no momento agora. Exatamente. Agora, todos, calma. Eu quero dizer... Olha nós. Enquanto isso, o pessoal lá no acampamento está lá exposto. Beleza, vamos lá. Nossa, ainda está nível de procurada ainda. O que agora? Agora, apenas espera um minuto. Nós não podemos ficar aqui. Vamos cortar o trem. Seguindo. Alguém está vindo. Olhe para a esquerda. Descubra e deixe de fora de vista. Nossa, isso aqui é tenso, hein? Vai, vai, Dutch, vai. Eu fico travado, eu não consigo ir pra frente porque o boneco não anda. Aí ferrou, hein? Ei, eu já cheguei os treinos. Você fez? Não mais de uma quarta hora atrás. Você é certeza? É certeza. Tudo bem, então. É, vai ser difícil fugir dessa cidade aqui agora. Uuuu, se esconde. Ah, que beleza, né? Sobra pra mim, toda vez, né? Que coisa, ele não se esconde. Eu tô tentando me esconder. Abaixa, abaixa, abaixa. Beleza. Oh, droga. Vai, vai, Arthur. É muito difícil sair daqui. E aí, eu tô tentando me esconder. Você vê lá? Claro. O que você acha? Não sei. Eles estão assistindo por nós. Talvez, talvez não. Bem, eles não estão esperando lá por nenhuma razão. Sim, deixa eu pensar por um segundo. Eu vou lidar com eles. O que? Como? Eu não posso matar todos eles silenciamente. Então, quando eles me esconderam, você vai de outra maneira. O que você está falando? É, e os guardas estavam ali atrás, né? Vai, Arthur. Caramba, eu tô apertando pro boneco andar, não anda. Eu vou pegar um navio, não é isso? Aí é muito corajoso. O que agora? Bem, pelo menos nós temos alguns deus. Eu tenho certeza. Esse navio não vai para Tahiti por alguma chance. Eu não sei. John. Lenny. José. Isso não foi bom. Eu sei. Então, o que vamos fazer agora? Eu acho que eu vou apresentar a mim para o Capitão. Dê-o algum de esse objetivo para segurar o seu silenciamento. E descobrir, onde nós estamos indo. Como eu vejo? Como um cego, não é bom cego na cor da lei. Não é isso a verdade? Desculpe, senhor. Ei, quem você está? Desculpe. 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 Um desculpe. Capitão, por favor, eu venho em paz. Bem, vai levar um pouco mais de dinheiro, mas eu acho que vamos ficar bem. Esse Capitão, ele é um bom cara, um inglês de Nova Inglaterra, da Cape. O resto do navio é um francês. Eles estão indo para as islas, tomando algum pão de Pennsylvania. Agora, provavelmente, nós vamos poderá-lo subir um marido no norte de Cuba em alguns dias. É isso aí, provavelmente. O que vamos fazer em Cuba, Dutch? Espere um tempo, então, se torna para o resto das nossas famílias. Pelo menos nós temos dinheiro agora. Dinheiro e desigualdade. Com isso, você pode fazer o que você quiser. Então, você acha que eles vão nos seguir em Cuba? Como o Colonel Waxman na Jolly? Eu me perdoe muito. E agora, vamos para Cuba? Vamos lá visitar o Fidel Castro. A gente tinha Fidel Castro nessa época ainda. Wake up! Everybody! Wake up! Wake up! Come on, Arthur! Wake up! Wake up! Wake up! Eu não sei, mas nós estamos chegando com esse poste! Você, come on! Você vai ter um movimento, você dorme, você dorme! Você vai ter o lado de você! Eita, o que é isso, mano? Está pegando fogo no navio? Eita, está afundando. Só que falta. Eita, o navio está afundando mesmo. Nossa, mano, por que está pegando fogo do nada esse navio no meio do mar, cara? Arthur, Arthur, Arthur! Nossa, mano. Deixaram mesmo o Arthur, hein? Pulou. Olha essa cena que bem feita. Eita, será que o Arthur morre nessa? Pronto, vou acordar em Cuba agora. O Haiti. É o Haiti ou o Haiti que eles falaram? O Haiti, né? Tá no México agora. O que é que é que eu estou? Assolação até. Não queria mais, né? Onde estamos? Coitado do Arthur. Ele só se ferra, né? Faz tudo pelo Dutch. O Dutch não faz nada. Só manda, né? Quem faz tudo é o Arthur. Caramba, onde que é esse lugar, cara? Lugar de praia. Eu não lembro no mapa de ter um lugar de praia, assim, desse jeito aqui. Com praias, né? Praia é praia, né? Porque a gente tem algumas praias no jogo, mas não é desse jeito aqui, né? Mas eu acho que a gente tá no mesmo mapa, não tá fora do mapa, não. Tem algumas... Eu acho que na primeira missão, né? O início do GTA V, aquela missão do assalto ao banco e tal, é fora do mapa, né? Esse aqui eu não sei se tem missões que são fora do mapa principal. Mas essa praia que tá bem diferente de todo lugar do mapa que eu fui, pelo menos. Eu consegui ir até agora, né? Caraca, mano. Onde eu tô? Olha isso. Tô no Brasil, né? Cheguei no... Guarma? Capítulo 5, Guarma. Guarma é um local? Eita, mano. Caramba, olha isso. Caramba, nunca tinha visto... Olha esse local. De praia, que da hora, cara. Mas parece pro Brasil, né? E a minha vida ali, a estamina, tá tudo no mínimo. Mentira, olha os caras, mano. Ah, é isso. É isso. Você... Você está morrendo. Arthur, você está bem? Arthur, isso é um milagre. Isso é um milagre. É um milagre. Tive algo para beber. Tive algo para beber. Alguém, dê um milagre. Oh, son. Son, dê-lo fácil. Nós temos você. Nós temos você. Então... O que diabos estamos aqui? Nós estamos na isla de Guarma. Javier, é um milagre. É um milagre de plantação de açúcar. A segunda isla, o sul de Cuba. É algum lugar perto de Austrália ou Tahiti? É na frente, eu acho. Então, o que mais depois? Eu não sei. Bem, agora eu acho que vamos nos cairar. Encadene a estos homens. Senhoras e senhores, isso é muito bem-vindos. Quem é você? Senhor, por favor. Nós não somos ninguém. O que é seu nome? Aiden O'Malley. O que é isso? O que você está fazendo, senhor O'Malley? Survivando. Nós nos perdemos na terra. Em uma chuva. É isso mesmo? Não. Eu estou no meio de se olhar assim. É tudo isso realmente necessário? Nós temos tantos problemas aqui agora, senhor O'Malley, sem tomar uma chance na um monte de vagabundo. Se comportar e não tem problema. Não vai te derrubar. Vamos! Vamos! Eita, mano. Se liga. Nossa, está preso ainda. Vamos virar escravo agora. Eu não entendo a sua droga, senhor... Levi Simon. Sênior-ovesseiro para Alberto Fusar. Nós estamos a terceira plantação de açúcar mais produtiva no Caribe. E, claro, quando há dinheiro para ser feito, há problemas. O que tipo de problemas? O que tipo de problemas? Oh, o que tipo de problemas. As pessoas querendo o que não é o seu, e outros dizem que eles levam. Eu não entendo. Você parecem como alguém ou o outro. Nós estávamos indo para o Tahiti. Eu não entendo. Eu não entendo. Você estava indo para o Cinecraft. Mas, quando eu sei exatamente quem você é, você vai ser livre. No entendo. Você não vai gastar. Cabo! Lleve-se a estes homens à la casa junto com o grupo de cucarachas de esse campesino. Qualquer louco que façam, dispara-les a todos. Bem-vindo ao Guama, garoto. Agora, se me desculpe. Que furada, hein? Caramba, parece que eu não esperava. O que custa, eu acho que eu preferia o Tahiti. Você e eu ambos. Quem são essas pessoas? Quem sabe. Quem são essas pessoas? Mas eles foram fechados e fechados. Mas eles não parecem muito perigosos. Desculpe, senhor. Quem são os amigos aqui? Quem são os amigos? Quem são os criminosos? Quem são os criminosos? Que crime eles cometem? Insurrecção. Insurrecção? Isso é bastante um palavra. Calma, senhor Fuentes. Vem, todos! 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 Não tem sortos! Um pouco fácil, hein? Peçando de cara... Se bem que tem bastante guarda também, mas... Pegar os caras aqui, acho que não seria muito difícil não, hein? Muito legal a mudança de paisagem Isso aqui Provavelmente É um mapa externo Do mapa principal E que talvez tenha alguma Forma de vir aqui depois Agora eu fico pensando se Não tem alguma coisa escondida Nesse trajeto nosso Por esse mapa que Tá fora do mapa principal Eita mano Ó, espertão hein Boa Bom Eu vou pegar as munições aqui né Eita Javier. Caramba, hein? Essa foi a missão mais fracassada de todas. A mira tá como, né? E aí, Exontorio? Não é muito difícil de mirar no Red Dead ou nos jogos da Rockstar, né? Acertei o chapéu do cara, mano. É bom começar a acertar esses tiros, né? Ó, não acerta. Quando o cara tá em movimento, não acerta, esquece. Beleza. Já se move rápido, aí fica difícil de acertar mesmo. Ah, maldito! Par de correr! Ah, vamos pular aqui. Que que esse maluco, mano? Do nada, do nada. Parece um cara atirando todo mundo. Eu não tenho ideia de correr de alguém ou algo, acho que. Como é que nós somos? Hecule Fontaine, Dutch Vanderlander, esses ratos brancos, Micah, Bill e Arthur. Ok. Bem, Fusa vai ser desesperado de encontrá-lo. Nós devemos ser muito cuidadosos. Então, quem é que é esse maluco? Fusa? 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 ah, er decade bair, todos precisamos relaxitar... que Kaqui K нуая! eu... F codeine muito desesperado, bebidas! Façal Neste, Dutch! Micah, guarde essa saffronola. Bill, faça algum... de дор быção. Cuidado... Caraca, olha isso, mano, é um mapa... Caraca, que da hora, velho... O que você acha que eu vou fazer? Vou vir nesses pontos aqui, né, tipo isso aqui... Isso aqui... Não vou entrar aqui por enquanto, mas... Será que isso aqui é acessível depois? Caraca, mano... Eu tô atrasado na história, deve ter gente... Deve ter muita gente, né, muita gente já zerou e já passou por aqui... É que eu não tô vendo também vídeo pra não tomar spoiler, né... Caramba, que da hora, velho... É um mapa pequeno, mas é um mapa novo, né... Ó, tem umas estradas aqui que... Olha aqui, tem tipo de um forte, cara... Que da hora, mano... Deixa eu ver o que mais tem aqui... Quando a gente vai dar um zoom, dá pra ver melhor, né... Será que esse mapa é acessível depois? Muito legal isso aqui... Bom, mas pra quem tá vendo vídeo no YouTube depois, eu vou ficando por aqui... As lives no Twitch.tv estão acontecendo com frequência... Não mais todos os dias, por conta aí de trabalho, né... Não dá pra só jogar também, né... Mas é isso, galera... Se você não tem acompanhado, cola lá na Twitch.com... Twitch.tv, né... Barra 4 Nostalgia... Que a gente vai tá fazendo lives aí de todas as campanhas que a gente for fazer... Olha que lugar bonito, cara... Beleza? Então é isso, se você gostou, clique em gostei, favorito e até a próxima... Falou!